Olá, pessoal, tudo bem? Vamos ver o primeiro exercício, que se refere a desconto racional simples. Sugestão, primeiro ler o enunciado todo, depois a gente vai ler de novo, pegando as informações, tá? Então, vamos lá. Um título tem valor futuro, F, de R$ 5.000,00, com taxa de juros racionais simples. Então, o que ele está falando, que é juros racionais simples, a 1,5% a M, ao mês, encontre o valor que seria pago se houver antecipação de 5 meses antes do vencimento. Tá, beleza. Agora, vamos pegar as informações. O título tem um valor futuro de R$ 5.000,00, então a gente sabe que o nosso F é R$ 5.000,00. Com uma taxa de juros racionais simples de 1,5% ao mês. Então, o nosso izinho é 1,5% ao mês. Nós vamos ter que colocar na fórmula. Quando a gente põe na fórmula, a gente sempre divide por 100. Então, vai ficar 1,5 dividido por 100, que vai dar 0,015 ao mês, tá? Ok. Encontre o valor que seria pago se houvesse uma antecipação de 5 meses. Então, o nosso N é 5 meses. Uma coisa importante aqui, tá? A taxa de juros I está em ao mês e o N também está em meses. Às vezes, a taxa de juros está assim, por mês e o N está em anos. Você tem que pegar esses anos e transformar em mês, tá? Fiquem atentos com isso. Bom, como é que a gente vai resolver isso? Orando aqui as nossas fórmulas, ele quer o valor a ser pago. Então, ele quer o P, certo? Aqui, de primeira, a gente não consegue achar o P, porque a gente não tem o D. Então, a gente vai usar essa segunda fórmula. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Pegar essa fórmula e substituir esses valores que nós achamos nela. que ficaria D igual ao F, 5.000, vezes I, 0,015, vezes N, que é 5 meses, ok? Agora, embaixo, 1 mais, quanto é o I? 0,015, vezes o nosso N, que é 5 meses. Agora, a gente abre a calculadora para poder resolver isso aqui. Primeiro, function clear, para a gente apagar tudo o que tem na memória da calculadora. Vamos primeiro resolver a linha de cima. 5.000 entre 0,015, vezes 5, vezes. Então, dá 3,75. Agora, a linha de baixo. Você pode armazenar na memória, que seria STO1, ou pode simplesmente apagar. Agora, aqui embaixo. Como a gente tem a multiplicação, primeiro a gente resolve a multiplicação e depois a soma. Como é que ficaria? 0,015, enter. 5, vezes. Beleza, agora a gente somou 1. 1, mais. 1,075. Você pode armazenar. Ou só escrever aqui. Agora, a gente vai resolver essa divisão, tá? Voltando para a calculadora. Vamos lá. Vai ser 3,75. Ou você digita 3,75 ou busca lá da memória, tá? Enter. Ou você digita 1,075 ou busca lá da memória. Dividido. Então, o nosso desconto é 3, 4, 8 e 83, tá? Só que ele não está pedindo desconto. Ele está pedindo o valor que vai ser pago com desconto, que é o P. Então, agora a gente tem o D e a gente tem o F. Vai jogar nessa fórmula para achar o P. Quanto é o D? 3, 4, 8, 83. Igual. Quanto é o F? 5,000. Menos P. O 5,000 vai passar para o outro lado. Como ele está mais, ele vai ficar menos, certo? Aí, a gente vai fazer esse valor na calculadora. 3, 4, 8, ponto, 8, 3, enter. 5,000. Menos. 4,651. Você vai falar, poxa, por que ele deu negativo? Porque aqui o P ficou negativo. Então, o resultado vai ser 4,651,17, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bora para o próximo vídeo.